Eita pra ver, DJ Brenin, P5 de buceta, é o bicho Ô no começo era foda, nenhuma puta ligava Ô no começo era foda, nenhuma puta dançava Hoje o som estourou e elas querem jogar a raba Hoje o som estourou, Brenny escolhe a mais gata A de short, a de saia, a lise e a cacheada Desce e sobe, sua safada Impine e joga na cara A de short, a de saia, a lise e a cacheada Desce e sobe, sua safada Impine, 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 joga na cara Impine, 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 joga na cara A de short, a de saia, a lise e a cacheada Desce e sobe, só safada Impine, 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 joga na cara Impine, 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 joga na cara No começo era foda, nenhuma puta ligava No começo era foda, nenhuma puta dançava Hoje o som estourou e elas querem jogar a raba Hoje o som estourou, Brenny escolhe a margata A de short, a de saia, a lise e a cacheada Desce e sobe, só safada Impine, joga na cara A de short, a de saia, a lise e a cacheada Desce e sobe, só safada Impine, 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 joga na cara Impine, 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 joga na cara A de short, a de saia, a de zia cacheada Desce e sobe, só safada Lipe, 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 lipe Joga na cara Lipe, 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 lipe Joga na cara